A quaresma é o tempo propício para se retirar e, na prática da oração e da penitência, cada cristão trilhar um caminho de conversão e de mudança de vida. Os padres da Diocese de Castanhal, durante esta semana, estiveram em retiro no Cenóbio da Transfiguração para melhor viver este tempo litúrgico em preparação para as alegrias pascais. Acompanhe a nossa matéria. Nós estamos aqui no retiro dos padres com o padre Manuel Antão, 81 anos, indo para 50 anos de sacerdócio, decano da Diocese. Padre, em primeiro lugar, fale um pouco para a gente, ao longo dessa sua caminhada, qual a importância desses momentos de formação, de se encontrar enquanto clero, encontrar nesse espírito de fraternidade? Olha, para mim, realmente, eu fico muito comovido disso, não sei porquê. É que, para nós, esse encontro, está sempre uma riqueza, novidade para todos nós, porque a gente se encontra realmente na comunidade eclesial e fraterna do clero. E, cada vez mais que nós vamos nos encontrando, chegando assim para esse pôr da vida, o pôr do sol, a gente também vai ficando mais comovido pela vocação que nós abraçamos. Então, eu me sinto feliz, quase com 50 anos de sacerdócio, e eu me vejo realmente realizado, porque eu pertencia à Arquidiocese de Belém e nunca saí dessa região. Fiquei sempre, quando houve o desmembramento para a Diocese de Castanhal, eu permaneci sempre aqui nessa realidade. Eu fui primeiro para Curuçá, depois de Curuçá, fui a Santo Antônio do Tauá, depois de Santo Antônio do Tauá, a Santarém Novo, Santarém Novo, fui para Magalhães Barata, de Magalhães Barata, fui para Santana do Mau, percando três anos com os seminaristas, como diz Dom Carlos, como pai dos seminaristas, nem como reitor. E assim, depois saí e agora estou aqui na Diocese, sempre na paróquia de São José, em Castanhal. O que eu posso dizer mais é que a minha alegria foi realizada desde quando parti da minha casa. Dito pelo meu pai que ele não ia fazer tanto esforço, porque éramos muito pobres, não deu para ele mandar ensinar os outros. Ele também ficava assim, porque poderiam que os outros meus irmãos ficassem um pouco insatisfeitos. Mas eu procurei eu mesmo sair de casa e ir buscar o auxílio dos padres de Barnabita, que estavam em Bragança. E naquele tempo, então, eu comecei aos 17 anos, estudar o terceiro ano primário, terminei o primário, que é o ensino fundamental de hoje. Parti para o ginásio, depois do ginásio fui à Itália, orientado e sempre sustentado por ele, financiado pela congregação dos Barnabitas. E, finalmente, voltando, fui ordenado já na Arquidiocese de Belém, ordenado por Dom Alberto Gaudencio Ramos, a se bispo daquele tempo, 6 de junho de 1971. Padre, esses momentos de formação, eles sempre trazem um gás novo e uma temática também, né? Que aí vem eles a matemática nova, aí vem eles a mais descoberta. Então, pelo que a gente está sabendo desse retiro, foi um pouco uma redescoberta, né? Fale um pouco da temática desse ano. Olha, para mim, o que eu observei, sempre os bispos, o padre do sul. E o bispo que veio nos assessorar neste retiro é Dom Paulo de Garanhuns, portanto, bem do centro do Nordeste. Tá. Trouxe para nós uma linguagem muito bonita e nova, porque ele é doutor em Bíblia, né? Mas, realmente, para mim, foi um retiro que trouxe para nós uma visão nova de tudo aquilo que a gente já viu e vivenciamos, mas uma linguagem, realmente, pós-concílio e depois, dentro desse clima de Amazônia, agora, com o documento da Amazônia, ele, essa última palestra dele para mim, fez chorar, viu? Porque ele mostrou que, realmente, essa doutrina, essa doutrina social da igreja, praticamente, foi abandonada, né? E, assim, nós precisamos, agora, resgatá-la. Eu, apesar de ter 81 anos, me satisfeito, porque ele tocou na teologia da libertação. E, realmente, ele disse que não é preciso jogar isso para o lixo. Tá bom? Obrigado. É, padre, e para encerrar, eu queria que o senhor falasse, isso é um retiro dos padres, né? A vocação, ela é sempre nova, mas também se transforma com o tempo. O que o senhor diria para um jovem que está em dúvida hoje sobre a sua vocação e que, talvez, precise fazer a experiência, de fato, de discernir, de fato, qual é o caminho, se Deus chama para essa vocação consagrada? Qual a sua mensagem para a juventude de hoje? Eu penso que ele deve fazer o discernimento, sempre olhando e buscando nos padres que, realmente, dão esse testemunho vivo, novo, de alegria, de viver a alegria do Evangelho. Isso é muito importante. E essa alegria do Evangelho, só, realmente, a pessoa experimentando. Mas, dentro dessa experiência, no caminho, nesse discernimento e nessa caminhada da igreja, que, realmente, sofrendo, às vezes, é um pouco esquecendo, mas nós estamos no caminho certo. Muito bom. Então, muito obrigado ao padre Antão. E a gente fica por aqui com essa entrevista sobre o retiro dos padres de 2020. É a primeira vez que eu venho à Diocese de Castanhal e, primeiro, saio encantado com a hospitalidade, o acolhimento, a convivência fraterna com Dom Carlos Verselete, também com os sacerdotes durante o período do retiro. Fiquei muito impressionado com a beleza do verde, porque eu venho do sertão da Paraíba, um sertão semiárido, muito seco. E, quando o nordestino vê verde e chuva, fica bobo. Então, a exuberância da natureza é algo, também, precioso de Deus. A Catedral de Castanhal é uma obra-prima de mistagogia, de mistério, de catequese e catecomenal. Desse clima, então, tão bonito de acolhimento, de convivência, de respeito às pessoas, à natureza, e que nós realizamos o retiro aqui no Cenóbio. No retiro, o tema central do retiro foi a configuração ao Cristo mestre, sacerdote e bom pastor, retomando os pilares das novas diretrizes da ação evangelizadora, dimensões fundamentais do batismo, a dimensão profética, sacerdotal e régio-pastoral. E eu me propus a ajudar os sacerdotes a fazerem uma revisão profunda do seu ministério, à luz desses três pilares. O primeiro dia foi mais dedicado à vida mesma do presbítero e à convivência dentro de um presbitério. O segundo e o terceiro dia foram dedicados ao seu ministério, na vivência dessas três dimensões. O retiro se desenvolveu num clima muito sereno, orante, de muita responsabilidade com a oração, com as reflexões, com a meditação. E eu saio daqui muito feliz, espero que possa ter ajudado ao clero dessa querida diocese de Castanhal. Os desafios são ingentes e impressionantes. Sobretudo o desafio da juventude, o desafio da violência, o desafio da pauperização da nossa população, o empobrecimento gritante de tantas pessoas. Então a igreja é chamada a ser cada vez mais uma igreja samaritana, uma igreja que cuida, uma igreja que acolhe. Também como grande motivo de esperança, temos a presença bela do Papa Francisco. Esse retiro também foi um grito de comunhão com o Papa. Estamos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, pensando as suas grandes propostas para a humanidade, para a igreja. O Papa hoje se revela como um dos grandes estadistas, talvez a liderança mais forte no mundo todo. E também internamente para a igreja. Então celebrar essa comunhão com o Santo Padre, celebrar a alegria das nossas comunidades eclesiais, do laicato, dos jovens que se comprometem com o reino de Deus, celebrar a alegria das diretrizes da ação evangelizadora, especialmente repensando a igreja no ambiente da palavra, no ambiente da liturgia e no ambiente da caridade. Uma igreja que se preocupa com a animação bíblica da vida e de toda pastoral, com o processo de iniciação à vida cristã, uma catequese catecumenal. Com a Eucaristia, este ano de 2020, nós vamos celebrar lá em Recife e Olinda, o Congresso Eucarístico Nacional. Eu estou, inclusive, na Comissão Central de Preparação do Congresso. É o Regional Nordeste 2 inteiro de onde eu provenho, os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. É a Arquidiocese de Olinda e Recife que assume, mas é o Regional Nordeste 2 inteiro que está engajado, que está comprometido com a realização desse Congresso. Então, colocar no centro a Eucaristia e tornar-nos mais e mais pessoas eucarísticas. Pessoas eucarísticas que cuidam da vida, especialmente da vida ameaçada. Minha posição hoje é de muita esperança e também de muita alegria, não obstante as muitas dificuldades, os grandes desafios. Dom Helder Câmara, que está como personagem muito forte na preparação do Congresso Eucarístico Nacional, Dom Helder Câmara dizia, quando os problemas se tornam absurdos e gritantes, os desafios se fazem mais apaixonantes. Há problemas absurdos, mas os desafios se tornam cada vez mais apaixonantes e nos comprometem, como Igreja, a dar respostas criativas à luz do Evangelho.